Fala galera que gosta dos carrinhos Hot Wheels assim como eu no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns carrinhos nacional alguns carrinhos do Brasil que a gente costuma ver na rua por aí tem alguns que é um pouco difícil da gente ver mas para quem não sabe a maioria dos carrinhos Hot Wheels são de fora não são nacional então eu separei alguns modelos para vocês não dá para me mostrar tudo porque a coleção é muito grande ó como vocês podem ver eu troquei de câmera tô com a câmera um pouco melhor né do que a câmera do meu celular que eu gravei os outros vídeos anterior mas sem mais enrolação e vamos para o vídeo vou começar com esse modelo aqui ó é um Mitsubishi Mitsubishi como que é o nome desse Mitsubishi mesmo Lancer olha que carrinho top cara ele tem uns desenhos aqui na lateral aqui ó máximo ataque alguma coisa assim esse carrinho eu vejo vira e mexe eu vejo ele na rua o Mitsubishi Lancer olha a frente dele tem uma cara de mal ficou bem legal com essas rodinhas rodinha azul aí a traseira dele então vamos segundo carrinho que é para não ficar muito longo vídeo temos esse Honda Civic quem nunca viu Honda Civic aí na rua todo mundo já viu a Honda Civic esse é lindo demais ó é um dos carrinhos que eu mais gosto esse Honda Civic é mais um dos carrinhos mais nacional que temos aqui no Brasil que vira e mexe vemos na rua vou deixando por aqui tem essa Kombi aqui que é um pouco diferente mas não deixa de ser uma Kombi essa é do frangolino eu gosto para caramba dessa Kombi até porque ela é rodinha de borracha e ela desmonta e ela sai essa parte de cima aqui da hora que barato não está quebrada ela sai assim mesmo mas é uma Kombi gente vamos considerar que seja uma Kombi é uma Kombi tem a traseira um pouquinho diferente mas não deixa de ser uma Kombi e eu acho ela bem louca rodinha de borracha da hora então vamos ao quarto carrinho que esse é um modelo esportivo para quem não conhece isso aqui é uma McLaren eu já fui também na loja da McLaren eu vi esse carro de perto de verdade meu é muito top é top demais só você chegando perto você ver do que que eu tô falando que o carrinho o carrinho é lindo também o carrinho mas eu de verdade eu falar para você ao teto panorâmico é bem legal esse carrinho também é a McLaren e vamos ao já temos quatro dentro aqui vamos ao quinto carrinho que é um Ford Focus eu acredito que muitos de vocês já viram na rua esse é o Ford Focus é que a Hot Wheels ela costuma mandar muita pintura e os carrinhos dela são bem desenhados não igual da matbox eles não desenha muito não aí eu não sei se dá para vocês ver que eu eu tô tô com a GoPro mas aqui tem um simbolo da Ford a traseira dele aí ó que da hora são bem desenhados os carrinhos da Hot Wheels né então esse é o Ford Focus é o quinto carrinho vamos ao sexto carrinho que é o Maverick olha que carrinho top outro carrinho branco Maverick olha a frente dele que tá aqui bem louca tem uma parte detalhezinha aqui uns farolzinhos sei lá que que é isso mas esse é o Maverick que essas rodas douradas ficou top demais branco com as rodas douradas deu um destaque bem bacana esse carrinho os farol dele ficou bem legal esse carrinho na Hot Wheels é o Maverick vamos ao próximo o sétimo carrinho esse também quem não conhece o tal do Golfão esse é o famoso Golf bonito demais colocaram as rodonas nele bem da hora Hot Wheels caprichou também nesse Golf bem bacana esse Golf ficou o Golfão cor de abóbora traseira dele aí para vocês verem bem legal esse Golf vamos ao próximo carrinho que é o carrinho tradicional Fusca a quem não conhece o Fuscão olha que bem louco esse Fuscão preto bem da hora né com os vidros vermelho ó Fusquinha todo mundo conhece Fusquinha bonitinho coisa linda vamos ao próximo carrinho eu chamo esse carrinho de Fiat 500 tem outro nome pessoal chama de outro nome aí quem souber aí deixa nos comentários pode me corrigir mas eu chamo de Fiat 500 é bem pequenininho e caro esse carro hoje mesmo inclusive eu vi um branco na rua bem legal só que igual falei a Hot Wheels ela desenha muito nos carrinhos dela mas fica bem bacana a traseirinha dele é bem pequenininho esse carrinho na vida real também era bem pequenininho e vira e mexe eu acredito que vocês também já tenha visto ele na rua e vamos ao próximo próximo é uma Ford F-150 carro bitelo grande enorme até assusta olha olha que top show de bola essa Ranger o Ranger desculpa essa Ford F-150 parece uma Ranger parece uma Ranger nova mas não é uma F-150 bem bacana carroceria dela aqui ó bem espaçosa teto solar bem bem bacana e essa é a Ford F-150 então vamos ao último agora eu fiquei doce igual caramelo tô tirando onda de Camaro Amarelo quem não conhece essa música Nossa eu canto horrível mas tá aí gente Camaro Amarelo quem não conhece o Camaro do Transformers olha que bem louco eu já mostrei ele em alguns outros vídeos na coleção do Camaro vocês podem olhar aí opa o carrão bem da hora ele tem uma carona de mal igual o Camaro é galera não vai dar para mostrar tudo todos que eu tenho nacional tem bastante carrinhos então mais de 300 carrinhos não nacional contando total né mas eu tenho muito mais que isso carrinho nacional que a gente tem aqui no Brasil então não dá para mostrar senão o vídeo vai ficar muito extenso mas quem gostou deixa o likeão aí pode deixar o comentário que eu faço outro vídeo mostrando outros modelos para vocês peço a vocês que se inscreva no canal se gostou do vídeo deixa aquele joinha e é isso aí galera esses modelos que eu tenho de carrinho nacional que eu tenho não né eu tenho mais que isso mas não dá para mostrar tudo nesse vídeo não vai ficar muito cumprido e é isso aí galera quem gostou deixa aquele likeão tamo junto fique com Deus e fui